É isso aí meus amigos, estamos direto aqui da piscina da ABB, vamos se divertir! E aí? Tá pegando o que? Vai! Viu? 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 Tá pegando o aí, vai ali tá! Vem filha, não eu vou. Cescone! Tu engine! Vincent do. Parlemão branco! Saio! Saio, se eu for dormir! Peraque, não eu falei tá gente! Uigitão dava. Ah! E aí? E aí, turma, estou batando? Leva agora! E aí, turma, estou batando? 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 E aí, turma, estão batando? E aí, turma, estou batando? Amém. Amém. Mas tá ali dentro, hein? Ei, tu vai? Ah, tu tá caixão. Amém. 6 minutos 6 minutos 6 minutos 7 minutos 6 minutos 8 minutos 5 minutos Angelica 12 minutos Há 1 minutos 3 minutos 4 minutos E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A única solução é jogar para a frente e pegar ela. Não é melhor não. Não é melhor para trazer ela não. Vai, fica a linha que joga aqui para ele. Cuidado, vai essa aqui para ela ir lá embaixo. Vai, vai essa aqui para ela ir atrás. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Opa! Vai, vai, vai. Vai, vai! Vai, vai. O que você quer de fazer? Oi? O que você quer, né? É! Caralho! Conseguiu, parabéns! Está verde! É! Tá, e salve! Arraba! 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 Peço! Arraba! Arraba! Parraba! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?